Música Especificamente esse ano, eu quero buscar mais informações sobre comunicação através de mídias sociais e inteligência artificial. Música Foi um amigo meu que me indicou essa feira, né? Que falou que é uma feira muito boa, que tem muitas palestras boas. Música Hoje nós trouxemos uma missão com 35 empresários do interior. Eles vieram com uma expectativa muito grande. Somos agricultores da cidade de Guatapará, na região de Ribeirão Preto. E lá nós plantamos o alho, né? Nós cultivamos o alho há mais de 40 anos e maturamos para transformar o alho em alho negro, né? A gente, na verdade, tem uma partilha muito grande há muito tempo com o SEBRAE, desde quando a gente começou a empreender. E a gente, desde consultorias que nós temos na parte financeira, RH, nós costumamos fazer, mas principalmente com eventos. Música Então, eles vieram em busca de inovação, de oportunidades para trazer ideias novas para os seus negócios, conhecimento, participar de ações, fazer integração com demais participantes. Desde as pessoas jovens, a gente vê bastante jovens hoje, conhecendo várias empresas, buscando se aprimorar com cursos ou até pensando em empreender. E a feira é essencial para isso. Minha mãe, no caso, ela faz salgado, ela vem no SEBRAE todos os anos. Quando eu era de menor, ela pegou e me mostrou o SEBRAE. E eu, sempre interessado, sempre quis saber mais, sabe? Hoje em dia, eu já sou de maior, eu tenho o meu próprio negócio, eu venho no SEBRAE para eu poder expandir o meu negócio, para eu poder evoluir o meu mercado. Foi um movimento importante na minha vida. Dentro da pandemia, eu comecei a estudar e me capacitar no digital. E hoje eu estou podendo vivenciar essa experiência aqui física e como a primeira vez é maravilhoso. E hoje eu estou podendo vivenciar essa experiência aqui física física e como a primeira vez é maravilhoso.